E aí Deftzão já pegou o meu drop de muitas kills Tem alguém aqui não Contigo mano, no refrag, no refrag Tem fama véi Ah padrinho, em cima não, em cima não, calma aí véi Mano, eu tava porado Mano, tinha um cara aqui, mas ele me meteu de perto Não, tá aqui ó Insurdo demais Que? Tá azul véi Esse cara aqui é o Debrador Nossa, essa vergonha aqui eu não poderia ter passado véi Quase morri pro cara Eu acho que acabou, vamos pegar o drop e ir farmando kills Bora, bora, bora Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Vamo, 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 vamo Já tem um wave aqui, só dropar a grana Pay ounce de wood Dropa, dropa mais duzentinho aí Vamo comprar meus self-ass Não, que isso é verdade Eu já tenho um efei Olha, 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 fodeu Fodeu o Tony boy, vou soltar o efei É uma emboscada, é uma emboscada Tô dentro da fábrica já Consegue me restar aqui? Tá, atrás daqui Resta dede, resta dede, vai Vou abrir tudo Vou abrir tudo, vou abrir tudo Sim, abre, abre tudo, abre tudo Nossa, era pra eu ter matado o cara Deu B1, deu B1 Nice, nice Tá correndo, tá correndo Tá correndo, claro que tá correndo Claro que tá correndo Claro que tá correndo Bando de verde Entrou na casa Corre não padrinho, não corre não Aqui é a tropa, filho Vai voltar de ré, vai voltar de ré, vai voltar de ré Pegou do carro? Peguei Pegou do carro? Peguei Tem cara aqui na minha frente, velho É, na minha frente, na minha frente Me ajuda, me ajuda Dá um cover Tô vendo, cara Tô vendo Vai voltar de ré, seu otário Não vem pra cima, não Olha onde ele foi Eu nunca sei se pega Eu vou lá, velho Pega o carro aí, pelo amor de Deus Vou pegar, vou pegar Vamos atrás, mexeu com a tropa Mexeu com a tropa Pera aí, clã Vou colocar a música aqui, ó Agora o cara vai conhecer Vi que a gente é a tropa mesmo, ó Ó, ó Mataram aí, mataram aí Morreu Pode ir, pode ir Tem um envio Tem um envio, tem um envio então Mostra aqui, do lado Nossa, mano, a música que eu coloquei não poderia ter sido melhor Eu coloquei a música do Da Leste, velho Eu coloquei, eu sou o Da Leste, cheguei, mas tô tudo Vem, europeu Vem, europeu Nossa, essa foi errada em tantos níveis Pior que nem foi Nem foi proposital, velho Só coloquei pra zoar, meu Dá pra ir em cima desse carro aqui? Dá O cara atrás Tem na vida, nossa Pularam, pularam, ó Não tem graça, cara Não tem graça Você tá rindo? Você tá rindo? Pode peixinho cair, ó Pode peixinho cair Tenta se curar não, filho da puta Tem aqui, ó Eu sou o Da Leste Peraí, 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 peraí A tropa, a tropa Pega Pega a tropa Opa Peraí, em 3, 2, 1 I'm out 1 2 Cadê o próximo? Quem que vai ser o próximo? Acabou? O próximo cara de fantasmas, pá Ou acabou, não sei Ressle na loja, ele Ressle na loja Onde você tá, Tony? Cês tão... Não tão safe não? Tem cara na minha frente aqui, mano Não, cara sumiu, não falou nada Tô vendo Aí, ó Tem cara na montanha, vamo matar esse cara na montanha, querida Sabia, véi Fui muito lento Ele desceu aqui Onde é? Onde é? Onde é? Tô do seu forrest Tô vendo, tô vendo Mataram ele, mataram ele, daqui da frente Esse cara da árvore tá morto Nossa, tem cara de sniper mirando Tem cara de sniper Parceiro Tem outro aqui Vai ficar aí moscando mesmo, parceiro? Ô, parceirão O cara mandou assim, né? O cara mandou assim, né? O Tonyzão sempre dando aquela ruxada pra matar ou morrer e culpar o time Cê tá indo de que, palhaço? É verdade Onde? Aqui, ó O cara tá meio meado aqui, ó O cara tá meio meado aqui, ele tem um grano Nossa, tem sniper pra trás mirando Ó, tô sem bala aí Tô que tá sozinho Tô que tá sozinho pra esse poder, ó Vou lá ajudar ele Nê, ele tá indo morrer Mergadaço Colby Colby, vai Vai ter agressão Pula, pula também, vai para um É? Tem um de vida, tem um de vida Pegou? Daft, pô Falei daft Eu ia te chamar de zigo Tem um pouco mais de munição aí? Tem um pouco mais de zigo Tô, tô Placa, tem placa Ué, tu quer medigrindade também? Ah, calma Aqui, ó É seu, é seu, é seu Ó, dando tiro Vai, da linha no meio da aberta Vai tirar, pô Tô aqui, tô aqui Calma, calma, calma Mataram ele Foi o daft Não, foi ou não Eu deixei um cara cumprido Ele chegou utilizando minhas dano Tô sem plate Eu tenho, eu tenho Cara é bom, velho Vai, eu tô com tiro Aqui, eu tô aqui, já Tem vários, 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 vários Olha onde o cara tá, mano Deu perigo, velho Perigo, perigo? Onde, onde, onde? É um squad full aqui, ó Tem, tem, tem Foi tudo? Levei dois, não Levei dois, cara Não sei se foi tudo não Vou ali no drop Vou trocar esses caras cansados aqui Pega, pega Eu vi, mano Em cima da Super Store Ah, esse cara tá mexendo com a tropa, mano Calma aí galera Esse cara tá mexendo com a tropa, mano Eu tô gostando disso, velho Carro BQD Ó, o carro tá aqui, ó Tá na vila aí Desceu os caras saíram Os caras saíram Deu bem um, deu bem um Os caras saíram assim, né Tomei, tomei tiro Tomei só o dev, xô Não morre, não morre, Tony Ele tá lá em cima Se você morrer, fodeu Nunca morrerei, papai Matei o caroto do carro Os inimigos assassinarei Nunca morrerei Tem um cara chegando de BQD Tem um cara chegando de BQD Vai comigo Onde vocês vão, mano? Onde vocês vão? Onde vocês vão? Mais? Não sei Wavy, wavy, wavy Ali Vamo lá, vamo lá Tá aqui comigo A gente vai ver se eu não Eu vou morrer Peguei mais Pega esse cara aqui, Tony Nossa, nossa, a trupe tá aqui, galera Galera, tem uns três caras aqui, mano Ué Aí tá fora aqui, ó No cantinho aqui, ó Ah, olha esse cara Nice Condivido todo mundo, condivido todo mundo Vamos aí Aqui comigo Peguei Tá bom então Mas só o espantágio aqui Ah, sim, eu sou aqui Ó, sim, eu sou aqui Vai ficar sem bochecha Vamo ressar, vamo ressar o coisa lá Vamo lá Valeu, Tony Boy Valeu, Tony Boy Tá parte daqui? Onde esses cara tá? Tá... Tá um safe Você mata? Matei um, matei um Tentando jogar de novo Tentando jogar de novo Joguei lá de novo Joguei lá de novo Joguei lá de novo Matei Nosso Nice Nice Tony Boy Olha aí, tô pegando Ok, cara! Já era, já era, ele tá morto Não! Onde vi? Onde vi da Narnia? Onde vi da ele? Calma, 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 calma aí Calma, calma, calma o pai é brabo fale ou não o maluco é forte eu acho que tá 3 e 2 3 e 2 a gente tá aqui ó aqui ó o que eu joguei essa partida não tá escrito vei olha eu ali cai 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 vai sentar no helicóptero